Olá, esse é o SavingCast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Olá, seja você bem-vindo ou bem-vindo ao bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud, que visa levar a você conhecimento e soluções para você que busca por esse tipo de conteúdo. Nós seguimos juntos, então, por pelo menos uma hora no evento de hoje, que tem o tema Como Criar e Configurar um Ambiente Cloud MongoDB. O nosso especialista convidado, inclusive, vai trazer os principais diferenciais da aplicação, como acessar, como criar uma conexão com o banco de dados em nuvem e muito mais. Então, fique com a gente aqui, porque já já ele vai estar aqui com a gente. E é claro, se você busca uma solução que ofereça alta disponibilidade, performance e ambientes com total redundância para que você possa, de maneira ampla, escalar o seu Cloud MongoDB, esse evento aqui é para você, certo? E falando do nosso convidado, hoje a gente vai receber mais uma vez o especialista back-end da TecGuru, a sua comunidade Tec, o Rafael de Piel. Ele vai tratar com a gente sobre o tema de hoje. Ele vai responder a perguntas, inclusive, como quais vantagens e diferenciais posso encontrar fazendo uso do MongoDB? E também, em quais linguagens de programação eu posso conectar esse banco? Então, não perca não, fica com a gente, que já já a gente traz essas outras perguntas e mais detalhes. É muito importante também que você se inscreva no nosso canal, como eu comentei aqui antes com vocês. Se inscreva para fazer parte da nossa comunidade, né? A gente tem sempre muito conteúdo relevante aqui no nosso canal. Os eventos, inclusive, as perguntas que são feitas aqui por vocês também ficam disponíveis aqui para, enfim, conferir e também, né, para chegar em outras pessoas que possam ter as mesmas dúvidas que você aí do outro lado, tá certo? Aproveite também e siga as nossas redes sociais, todas elas, arroba savingcloud. Inclusive, a gente está chegando no TikTok com conteúdo exclusivo para quem seguir lá. Então, você vai conhecer um pouquinho mais sobre quem trabalha na Savin' Cloud, vai conhecer um pouquinho mais também sobre a nossa estrutura. É importante, né, para você que quer, né, ter uma empresa que, enfim, atenda você com toda a experiência, toda a case, né? Você saber quem está cuidando do seu negócio, é muito importante. E o nosso, nossa plataforma no TikTok vai trazer essa proximidade com você também. Já siga a gente lá, arroba savingcloud também, tá certo? Lembrando que esse evento é um oferecimento também da TechGuru, a sua comunidade tech, o ponto de encontro de quem busca aí saber mais sobre tecnologia, informação, enfim, muito mais. Então, nós temos conteúdos sobre as mais diversas aplicações, os grupos ficam disponíveis lá na aba comunidades do site. TechGuru.com.br, a sua, a minha, a nossa plataforma tech, comunidade tech. Então, Kubernetes, WordPress, Firebird, Windows, MySQL, .NET, e agora os grupos MongoDB também estão estreando hoje. Inclusive, eles estão aqui na nossa descrição, os grupos para você aí tirar as suas dúvidas e fazer parte de vídeo conhecimento, enfim, trazer a sua dúvida, a sua experiência, o seu case de negócio. Pode dividir com outros desenvolvedores e empresas do ramo. E nós também mediamos os debates nos grupos de MongoDB, que estão aqui na nossa descrição, os links WhatsApp, Telegram e Facebook, tá certo? Você já pode clicar aí e conferir, tá bom? E vamos lá, gente, não vamos mais enrolar, não. Nós vamos trazer aqui, então, hoje, como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB. E nosso especialista convidado vai trazer os detalhes, os principais diferenciais da aplicação, né? Como acessar, criar conexão com o banco de dados em nuvem e muito mais. Chega de espera, então. A gente vai receber, nesse momento aqui, o Rafael de Pereira, na tarde de terça-feira. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Como vai? Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo, né? Boa tarde, Marcos. Espero que o pessoal esteja ansioso aí para falar sobre o MongoDB hoje. Com certeza, sem dúvidas. A gente começa aqui com o Rafael, voltando aqui com a gente, trazendo uma introdução a respeito do tema, né? Sobre o MongoDB. Ele vai trazer alguns detalhes a respeito disso. E, na sequência, a gente tem a nossa tradicional rodada de perguntas, onde ele também vai mostrar como configurar, enfim, e criar o ambiente aí do MongoDB. Rafael, com você. Obrigado. Não, primeiro aí, até pedi desculpa. Minha voz está um pouquinho louca ainda, né? Então, se falhar a voz aí, até peço desculpas, né? Por isso. Primeiro, eu vou dar uma introdução, né? Para falar um pouquinho do que é o Mongo, né? Não é um banco de dados tão convencional quanto a gente usa no dia a dia. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre ele, explicar um pouquinho sobre os diferenciais, né? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o Mongo, né? Mas, antes de mais nada, aí, para quem não me conhece, eu trabalho como desenvolvedor back-end na BizBank, né? Que é uma fintech da Ambev. Basicamente, trabalho na parte do setor de Pix, né? Então, toda a parte de desenvolvimento de Pix, né? Seja chaves, transacional também, né? Entrada, saída de Pix, questões também de fraude. Eu tenho atuado mais nesse contexto, né? Tenho uma experiência aí, mais de 10 anos de mercado. Eu trabalhei com diversos bancos de dados, né? Postgres, MySQL. Atualmente, também estou trabalhando com o Mongo, né? Já usei Dynom também e outros bancos de dados. E aí, hoje, eu queria falar um pouquinho, né? Sobre o que, de fato, é o MongoDB. Trazer um pouquinho das características desse banco de dados. Ele é um pouco diferente do convencional. As vantagens, benefícios que ele pode oferecer. E algumas desvantagens que, ao longo do tempo, aí eu consegui absorver. Algumas limitações mais frias. Não é uma limitação, assim, tão grande. Na verdade, até para evitar problemas maiores. Bom, falar um pouquinho aqui sobre ele. Basicamente, é o principal banco no SQL de mercado. Ele é o primeiro ou mais utilizado. Ele foi desenvolvido pela Tendin. Basicamente, em 2007, né? Começou o desenvolvimento. Tamanha foi a adesão da comunidade que o próprio Mongo deu nome a uma empresa, né? Chama MongoDB Inc. Ela, hoje, opera em capital aberto, inclusive, na Nasdaq, né? Nos Estados Unidos. Então, assim, foi um projeto que deu muito certo, né? Gerou uma empresa nova. E a primeira versão do Mongo, ela foi lançada em 2009. E foi publicada na licença GNU, né? General Public License. Então, ele é open source. Você não precisa, quando for utilizar o banco de dados Mongo, não precisa pagar uma licença. O seu custo vai ser integralmente com a infraestrutura. E ele é escrito, uma curiosidade, né? Ele é escrito em C++. Aí, para passar um pouquinho sobre... Sempre que a gente vai falar sobre no SQL, né? Nós temos que tentar se basear naquilo que é mais usual e comum, né? No dia a dia. E na faculdade, pelo menos na minha época, não sei se hoje mudou, o pessoal batia muito nos termos de SQL, né? Os conceitos básicos, né? Que é um banco de dados, tabelas, linhas e colunas, né? No Mongo é um pouco diferente, né? A gente está falando sobre... A gente tem os bancos de dados, nós criamos até de maneira mais simples. Mas as tabelas, elas são um pouco diferentes. Vamos dizer que nós trabalhamos com collections no MongoDB, né? Então, todos os dados, eles são agrupados em coleções. E aí, dentro dessas coleções, nós temos os documentos, né? Que basicamente são... A gente chama de BSON, né? Que é o Binary JSON. Mas, no final do dia, é um JSONzão mesmo ali. Um JavaScript, um objeto JavaScript, né? É um pouco diferente, mas bastante extensível. Não tem algumas amarras que um banco com características SQL tem, né? Então, é bem mais tranquilo. E ao invés de colunas, né? Ele vai ter atributos ali, né? Que seria basicamente chave e valor, né? Esses documentos. Tomar um JSON, então, chave e valor e um objeto basicamente JavaScript. Bem tranquilo. Uma coisa bem importante quando a gente fala sobre MongoDB é a questão dos relacionamentos, né? A gente, como pode ver na imagem, a gente tem um banco e tem diversas coleções. Essas coleções, elas não têm nativamente ali um relacionamento entre si. Não tem uma chave estrangeira, né? A gente está falando de um banco não relacional. Então, evidentemente, a gente não vai ter nenhum tipo de amarras. Então, nesse cenário, a gente salva as informações em uma única instância, né? Que é o próprio documento ali, o JSON. Que podem ser alinhados também, né? O JSON pode ter vários objetos alinhados. Isso também é possível. Eu peguei um exemplo muito simples, na verdade, que é de uma coleção do próprio banco de dados ali, né? Para administração. Então, tem os usuários e tem as roles dele, né? Quando a gente fala de banco relacional, a gente teria uma entidade role, né? Com as nossas permissões e teria uma entidade usuário. E aí, teríamos, né? Uma relação ali N para N, né? Um usuário que tem várias permissões e o permissão pode estar em vários usuários. A gente teria uma tabela ali relacionando as duas informações. No caso do Mongo, a gente tem uma certa redundância dessas informações. Ele trabalha muito bem de um para um e um para N. Não é adequado para N para N, já deixando bem claro, pelas experiências e também pela própria característica do estudo do banco de dados. E aí, o que a gente tem? A gente pode ter o usuário, por exemplo, um com um nó ali dentro, né? Um objeto roles, com uma lista de permissões. E essas permissões, elas vão se repetir em outros usuários. Então, por esse motivo, a gente pode ter uma certa redundância quando se trata de Mongo, né? Então, é bastante importante pensar na questão da modelagem dos dados e ver se, de fato, o Mongo faz sentido ali para a sua necessidade de negócio. Trazendo aqui um pouquinho das vantagens e benefícios aí que tenho enxergado, né? Os esquemas são bastante flexíveis, né? Então, como eu disse ali, a gente consegue estender os dados de maneira muito simples, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar ali numa entidade de usuário outras informações, eu poderia fazer tranquilamente, sem ter a necessidade de me preocupar com constraints, me preocupar com relacionamentos externos. Então, é uma abordagem extremamente flexível, né? Eu posso salvar qualquer coisa ali. Eu posso salvar uma lista de strings, eu posso salvar uma lista de inteiros, eu posso salvar um objeto JSON. Então, assim, é extremamente flexível esse tipo de banco de dados, né? E ele não segue absolutamente nada, né? O que a gente conhece de conceito bidimensional, né? Que é o basicão do NoSQL, né? Linhas e colunas. E aí, um ponto que a gente sempre trata, né? Quando a gente fala de NoSQL, é a questão de performance, escalabilidade, alta disponibilidade, até por conta da razão pela qual esses bancos surgiram, né? Então, um benefício, assim, que a gente enxerga direto, quando a gente vai usar, é a performance, principalmente de escrita, né? E de leitura. Para escrever, como você está falando sobre NoSQL, a gente está falando sobre clusterização, então tem mais capacidade de máquina, mais capacidade de CPU, né? De distribuição dos dados de forma lógica, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a performance é um ponto extremamente interessante, né? Ele vai ser várias e várias vezes mais rápido que um banco relacional, né? Mas é bom deixar bem claro, isso não quer dizer que ele é muito melhor que um post, depende muito da sua necessidade de negócio, né? Deixando bem claro isso. Então, as consultas, elas são mais simples, né? Você precisa sempre modelar pensando em ter uma indexação pelo nível mais alto ali dos nós, né? Dentro do JSON. Os dados são centralizados, né? Na instância. Então, você tem um documento, ele vai trazer todas as informações de uma única vez. Não vai precisar das junções ali que a gente faz usualmente nos bancos relacionais para não ter a redundância dos dados. E a indexação sempre pontua aqui porque ela faz toda a diferença. Quando você indexa adequadamente os seus dados, eventualmente você consegue uma performance muito melhor. O Mongo não é diferente, né? Assim como o banco relacional, ele também fornece esse recurso e ele deve ser usado, né? Sempre com muita cautela e corretamente. Aí um ponto importante que, assim, eu poderia falar de várias vantagens aqui, mas isso você pode ter em outros bancos de dados. Vou falar especialmente do Mongo. O charding dele é muito interessante, né? Ele fornece uma opção de você distribuir os dados em várias máquinas, né? Dentro do seu cluster, né? Dos seus nós. E você consegue fazer uma divisão lógica desses dados lá que estão contidos, né? Então, por exemplo, eu posso colocar numa única instância do meu cluster a coleção que exige mais da minha aplicação, que é mais exigida, seja escrita ou leitura. Então, isso pode te fornecer, né? Te dar a opção de ter uma vazão muito maior dos dados, né? Não que isso não seja possível em bancos relacionais, só que a capacidade que o Mongo oferece e de forma nativa é muito interessante para esse tipo de situação, né? O Postgres até oferece, só que, eventualmente, para administrar isso é um pouco mais complexo. Normalmente, os cloud providers, assim como a Amazon, o Saving Cloud e outros providers, eles já oferecem algumas ações que facilitam essa distribuição lógica dos dados, né? Talvez aí, provavelmente, vai ser o tema da próxima apresentação. Não vou dar spoiler, né? Mas só para deixar claro que isso é um super benefício quando você usa o MongoDB. A única diferença é que vai ter que colocar um roteador ali na frente, né? O router, e o Mongo já oferece isso, que é o Mongo, né? Então, quando você tem o driver, né? Você vai configurar o driver ali de conexão da sua aplicação com o MongoDB, né? Ele já tem essa capacidade de rotear para o chard onde está a coleção, né? Então, é extremamente interessante essa abordagem quando você precisa ter uma grande vazão, um grande volume de dados ali. Estamos falando de Big Data mesmo, sabe? Estou falando de aplicações de crew, de coisas simples, né? Então, olha, é bem interessante nesse ponto. Logs também, né? Também a pessoa pode usar para fazer auditoria. É bem interessante. E aí, um outro recurso que ele fornece, né? Que eu enxergo como muito interessante, é o ReplicaSet, né? É uma solução inativa para a redundância de dados. Então, é para alta disponibilidade, como as palavrinhas mágicas que sempre aparecem nas palestras e meetups. E ele fornece uma replicação assíncrona. Então, você consegue, através de uma máquina primary, duplicar, né? Replicar esses dados em aplicações, em instâncias secundárias, né? Uma ou mais instâncias. E, automaticamente, já tem uma capacidade de failover automático. E o que seria isso? Se a minha máquina primária tiver que apresentar algum tipo de problema, uma secundária assume essa posição, né? Ela vai ser responsável por fazer a sincronização entre as instâncias do meu cluster. E aí, baseado em como você tem várias instâncias, né? Você pode, talvez, aplicar um CQRS, né? Que é só a segregação entre operações de leitura e escrita, também. Uma abordagem que é possível fazer comum. Mas, assim, nem tudo são flores, né? Apesar que, até mais ou menos, né? Vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens e limitações. Acho que a maior dificuldade é em relação a relacionar os dados entre as coleções, né? Ele não tem um mecanismo tão simples quanto um Poster, que usa uma SQL, um Oracle, né? Que usa sintaxe de SQL. Então, é muito mais custoso para você fazer essas consultas. Não que não seja possível. Ele tem um framework, né? Chamado Aggregation, que é extremamente poderoso. Você consegue fazer essas junções com até um comando que eu coloquei, que é o comando Lookup. Esse comando, ele faz esse serviço, só que ele pode deteriorar o desempenho da consulta. Porque ele pode trazer mais informações do que o necessário. E também vai ter que cruzar dados de documentos, né? Então, ele vai trazer tudo isso para a memória. Então, tende a ser custoso para a minha aplicação, para a minha máquina que está gerenciando, né? As máquinas estão gerenciando os dados do MongoDB. Que é um ponto que, quando a gente trata de bancos relacionais, a gente tem colunas e tem as linhas, né? Que representam esses valores, né? A coluna aumenta a data. Agora, no documento, ele salva a informação daqui, né? Então, é chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então, ele replica tudo isso em todos os documentos, né? Então, por isso, essa redundância dos dados, né? Também pode atrapalhar na questão do armazenamento. Você vai gastar mais memória do que deveria. Ou, teoricamente, usaria em um banco relacional, né? Isso é até, assim, uma desvantagem, mas é o esperado pela infraestrutura, né? Pela topologia que a gente está aqui, que é empregada no MongoDB. E aí, tem algumas limitações que, assim, eu acho até interessante, até bom para não fazer besteira, né? Porque o documento, ele não pode ser superior a 16 MB, né? E não é possível alinhar documentos em mais de 100 níveis, né? Se a gente chegar nesse ponto de alinhar 100 níveis ali do nosso Bison, a gente tem algum tipo de problema no que diz respeito à nossa modelagem de dados. Mas é uma limitação, eu quis trazer aqui, mas, evidentemente, assim, não é muito usual ter 100 níveis de alinhamento, né? E também, com objetos, né? Documentos maiores do que 16 MB. 16 MB é bem grande, inclusive. Mas, saibam que é possível aí ter 15.9 MB salvo ali num documento único, né? E uma coisa que, como a gente está trabalhando com plasterização, a gente trabalha com máquinas, né? Nós, né? Então, teoricamente, a gente vai ter um custo mais elevado se a gente estiver empregando um Mongo num cenário onde não há necessidade de usar Mongo, né? Ele te dá diversas vantagens de escalabilidade, disponibilidade, sharding, redundância. Mas, se nós estamos usando ele para um fim que não é o que ele foi desenvolvido, a gente pode estar pagando por algo que a gente não está usando na sua potência total. Então, é importante também avaliar se o que eu estou usando aqui realmente faz sentido, né? O Mongo faz sentido para a sua aplicação. Aí, trouxe aqui algumas empresas que utilizam, e provavelmente a Globo deve usar no Cartola, né? Pela forma com que o Game Fantasy é desenvolvido. Então, acho que toda vez que o cara salva, o time tem um snapshot, né? Do histórico dele. Então, isso é... Eu tenho muito cara de Mongo, né? Porque ele não tem nenhuma estrutura, ele só precisa armazenar o estado. O Uber, né? Usa também o eBay, que é um e-commerce extremamente famoso. A IBM, né? Nem se fala. E a Cisco, né? Que é um provedor aí de soluções de rede, né? Ou suítes da vida, enfim. Uma empresa extremamente importante aí para o próprio mercado. Aí, eu trouxe aqui algumas alternativas e concorrentes, né? Trouxe só no SQL, mas você para para analisar. Tem os SQLs também, que podem ser ali os concorrentes aí, se dado a determinado tipo de produto. Aí, tem o Neo4j, que ele é um banco no SQL para grafos. No que diz respeito ao relacionamento N para N, é o melhor que você pode usar quando se trata de no SQL. Nós temos aí o Dynamo, que é da Amazon. Ele é poderoso, mas extremamente caro também. Então, é custoso utilizá-lo, né? Não é um banco muito barato. Tem o Redis, que normalmente o pessoal usa para cash, pela simplicidade, né? É um banco chave-valor extremamente simples. O pessoal usa bastante, mas para cash. Para banco de dados, eu nunca usei, mas eu já vi algumas empresas utilizarem. O SQL é um banco relativamente novo, né? Mas eu pude trabalhar um pouco no iFood. Eu achei bem interessante também. Tem o Cassandra, que ele é um wide column, né? Basicamente, só os dados de forma colunar, é um pouco diferente. Ele é mais complexo que o Mongo, assim. Então, é uma solução também. E tem o HBase aí, que é o HBase, né? Eu, particularmente, nunca trabalhei com ele. E também, talvez aí, dos que foram listados, tirando o SILA, sejam menos utilizados. Aqui, até trouxe um ranking, né? Que eu sempre trago aí, tanto no POST, quanto no MySQL. No SQL, evidenciando que o Mongo é o banco de dados no SQL mais usado no mercado, né? Ele está em quinto, perdendo para quatro outros bancos relacionais. O Redis vem logo em seguida em sexto. E a gente pode ver ali o Cassandra, né? Ele aparece ali. O próprio New4J também aparece. Mas os demais ali, o DiamondDB também aparece. Os demais ali nem, não aparece, como o SILA e o HBase, né? Da Apache. Aí, tipo, aqui, basicamente, é uma introdução. E aí, a gente tem, né, Marcos? Se você quiser fazer algumas perguntas. Mas, basicamente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre como subir aqui o servidor MongoDB. Eu fiz um teste aqui só com um nó, mas eu vou apresentar outras opções. Não vou entrar em tantos detalhes aí da alta disponibilidade. Mas é mais para apresentar mesmo a ferramenta, né? Que a gente está oferecendo. Então, ele tem um esquema de posterização. A gente pode trabalhar com um ou mais nós, né? Dentro do nosso ambiente saving cloud. A gente consegue escalabilidade vertical, né? Que é o aumento da capacidade das máquinas, né? Da unidade de máquina. Aqui, a gente trabalha com o Cloudlet, né? Que, basicamente, é 400 MHz CPU mais 128 MB de memória. Então, a gente consegue tornar isso escalável, né? Verticalmente, nas nossas máquinas e de forma automática. E também tem a escalabilidade horizontal, que é adicionar mais workers, né? Ou máquinas, né? Seja elas físicas ou virtuais, né? Aí a gente nunca vai saber, né? Teria que estar lá dentro do data center. Mas, eventualmente, ele vai aumentar a capacidade dos workers ali. Ao invés de ter dois, três máquinas, vai ter cinco, seis, sete. Dependendo da sua capacidade e da sua necessidade no momento. Também de forma automática é possível fazer essa configuração. Acho que, basicamente, é isso. Tem algumas referências e estou aberto para perguntas. Tentei ser mais sucinto hoje, falar um pouquinho mais simples, né? E aí, depois, a gente entra nos detalhes do Mongo ali, na questão da disponibilidade, da escalabilidade. Perfeito, Rafael. Só vou lembrar o pessoal que está participando aqui do nosso bate-papo de hoje. Que o nosso evento é sobre como configurar e criar um ambiente Cloud MongoDB. O Rafael já passou aqui uma introdução com as vantagens, com todos os detalhes a respeito desse banco de dados. É muito importante também que você que está aí do outro lado tenha uma experiência com o Cloud MongoDB da Saving Cloud. Lembre também de se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade, para não perder nenhum outro conteúdo. E deixar o seu gostei também. E a gente segue aqui, então, com o Rafael, com a nossa primeira pergunta de hoje, que é a seguinte. Em quais linguagens de programação eu posso conectar a esse banco? Assim, como é um banco bastante popular, né? Então, basicamente, as principais tecnologias, as linguagens, provisionam ali um driver, né? Para você poder fazer a conexão. Então, JavaScript, né? Com Node.js ali para o back-end, talvez seja o que mais case com o Mongo. Pela simplicidade, né? A gente está modelando ali um banco JSON, basicamente, que salva em JSON. Então, você trabalhando com Node.js, você ganha uma potência enorme, né? Salvando diretamente os dados ali, JavaScript, no seu banco de dados BSON, né? Que é o JSON binário. O Java também oferece, né? Já tem utilizado. Kotlin, C, C Sharp, né? Ouvi também que o Python, PHP, Ruby, Scala, Haskell também, para os mais funcionais, né? Perl. Então, tipo, tem C++, né? Que é a linguagem que é escrita. Então, ele tem driver ali para todas as linguagens mais populares utilizadas no mercado. Maravilha. Respondendo, então, a pergunta aqui a todo mundo que está participando com a gente. É muito importante para você que está acompanhando o nosso bate-papo aqui também, que você siga os grupos MongoDB da TechGuru, a sua comunidade tech. Já estão aqui embaixo, exclusivo, para você aí que está participando do evento, já participar também os links, né? Tanto do Facebook, quanto do WhatsApp e do Telegram. Os grupos já estão disponíveis. Se você pode fazer parte, é só clicar aí e se inscrever, né? Na verdade, não precisa nem se inscrever, é um convite. Você clica e já vai estar fazendo parte, tá certo? A gente segue aqui, então, com mais uma pergunta, que é a seguinte. Como criar e configurar um ambiente cloud MongoDB na plataforma da Saving Cloud, né? O nosso tema de hoje, inclusive. Assim, é extremamente tranquilo, né? Basicamente, você pode, obviamente, colocar aqui o Indie Next na frente, com o Tomcat, né? Mas eu vou me atentar aqui à instância do Mongo, né? Vou só usar o MongoDB de forma isolada. E aí, a gente tem aqui algumas informações de escala vertical, né? O Node aqui é 9, né? Então, a gente pode ter uma... Vamos ter aqui de um cloudlet até 8. Então, isso é o default. Quando ele chegar a 8, teoricamente, ele vai, entre aspas, não mais fornecer a capacidade de memória, né? Que é o 128x8, né? Vai dar 1,3.2 GHz aí de processamento. É bem interessante. E ele é bem simples, né? De fazer essa escala, eu posso aumentar aqui a minha capacidade, né? Eventualmente, vai aumentar um pouquinho o valor, né? Se eu chegar até essa capacidade máxima. É bem tranquilo. Deixar aqui 2 GB. Aqui, a gente pode aumentar o número de nós, né? Aqui do nosso cluster. Eu vou colocar 2 aqui para efeito de apresentação, né? E é efeito também de disponibilidade. Sempre importante ter mais de um, né? Se não tiver algum problema, a gente tem um segundo ali disponível, né? Para poder continuar provisionando os dados. A plataforma oferece também auto-cluster. Eu não vou entrar muito no mérito, mas basicamente é o esquema de réplica 7 que eu comentei para alta disponibilidade. Aqui a gente tem alguns dados relacionados ao tamanho do disco, né? O tamanho do disco, basicamente, o quanto que eu quero armazenar ali na minha máquina física. Vou deixar o padrão 25 GB. Para ter uma ideia, de ao trabalho, a gente tem um cluster de 32 GB, né? A gente usa, acho que nem 30% da capacidade, né? Então, é extremamente tranquilo. E tem aplicações que salvam bastante informações de auditoria, principalmente. Aí tem outras informações. Tem o IP público, né? É interessante. Se você quiser deixar disponível um IP para você acessar diretamente, direto da sua aplicação, né? Então, é uma funcionalidade. E é basicamente assim, extremamente simples. Eu posso aumentar aqui. Eu posso depois configurar também a escalabilidade vertical e horizontal de forma automática aqui, ó. E eu vou crescer, eu vou subir aqui. Vou colocar o nome Mongo Meetup. Vou criar um ambiente. Ah, é verdade. Eu coloquei dois nós, então, eventualmente, a gente vai ter que acessar via host mesmo. Ele está criando aqui, vai demorar um pouquinho. Aí, para o efeito de apresentar mesmo o banco de dados, eu até criei uma aplicaçãozinha aqui bem simples. Usei Spring Boot com Kotlin, né? Que é uma linguagem que eu gosto bastante. Fiz um endpoint extremamente simples aqui, só para receber um tweet. E salvar o valor direto no banco de dados. Não, não, não tem que o... Que a aplicação está um pouquinho estranha as camadas, mas é só para efeito de teste mesmo. Aí eu vou subir ela aqui. Eu estou conectado aqui, importante indicar, né? Estou conectado aqui no meu nó, que eu criei, na verdade, anteriormente para apresentar. Esse aqui está criando ainda. O que está up é esse cara aqui, o Mongo Meetup. Criei esse cara aqui exatamente para apresentar para vocês como é simples fazer uma conexão externa. Então, basicamente, eu referenciei o meu host. Importante também dizer que uma hora que a gente cria o nosso ambiente aqui na Saving Cloud, a gente recebe as informações de acesso, né? Tanto a URL de acesso, o usuário principal, né? Você pode mudar, né? Pode fazer uma configuração usuário próprio. E a senha. E aí a gente... Então, eu fiz aqui a configuração simples, né? Passando o host que a Saving Cloud me mandou por e-mail. Usuário, o password, aí a porta padrão, né? Do Mongo, que é 27017, o nome do banco de dados e eu estou entrando como admin, né? Então, minha autenticação vai ser como admin, né? Tem outras autenticações, mas eu sou administrador do banco de dados. Rodei minha aplicação, está rodando na porta 8080. Vou fazer uma demonstração simples aqui de insert, né? Passo aqui o insert, né? Está aqui a minha informação foi salva, 200 OK. Nós fomos aqui no... Estou usando o estúdio da ST, gosto bastante dessa ferramenta. Ele salvou aqui os nossos dados, num formato bem similar a JSON, né? Com versão binária. Ele sempre gera esse UID aqui. É uma identificação automática. Importante, né? Fácil para identificar o registro do documento. Título, descrição. Aí, ó... Percebe que ele tem a capacidade de salvar uma lista. Eu até preparei para mostrar para vocês como é fácil você escalar os dados, mudando aqui rapidamente o meu objeto. Está vendo que eu tenho uma tag, que é uma coleção de strings, né? Como foi salvo. E eu criei um outro objeto chamado tag aqui, só para efeito de teste mesmo. E vai ter aqui e aqui dentro. Então, se a gente pegar aí... Fala assim, ó... Quero alterar o formato a partir de hoje. Beleza? Subiu a aplicação. Vem aqui no nosso amiguinho. É uma coleção de objetos agora, né? Então, nós vamos criar aqui um objeto. Deixa eu colocar aqui em teste. Salvou o objeto. Se a gente for aqui na aplicação, mas no banco de dados, a gente consegue ver que ele consegue trabalhar e trazer, né? Como já é um documento, não tem nenhum relacionamento entre objetos. Ele salva tanto a lista quanto o objeto. E não só isso. Eu posso facilmente fazer uma outra intervenção aqui no Twitch. Falar, não quero ter uma coleção. Só pode uma peg agora. Finalmente, eu venho, subo minha aplicação. Venho até aqui o meu postman. Falar, não quero que seja uma lista. Agora, vou salvar objetos. Vou ter uma persistência na base de dados. E aqui nós temos três objetos diferentes, né? Uma mesma coleção, importante dizer. E que foram, ao longo do tempo, né? Sendo alterado ali por um outro formato. Então, você tem essa capacidade de escalar as informações. Obviamente, eu fiz só para mostrar aqui. Eu posso salvar uma lista de objetos, um objeto. Uma lista de strings, de inteiros, né? Mas é extremamente simples fazer... Escalar as informações. Eu poderia colocar um atributo facilmente aqui. E seguir com o meu modelo sem atrapalhar os dados anteriores, né? Então, é extremamente simples. E estou aqui conectado também, ó. Ao meu Meetup aqui. Mongo Meetup, né? Que é a minha base de dados. Basicamente é isso, ó. Agora, acabou de criar aqui o meu novo cluster. Com dois nós. Então, estou mais potente agora. Extremamente simples de criar. Criou menos de cinco minutos, né? Então, foi bem trampando. A gente consegue ter algumas informações interessantes aqui. A gente consegue abrir direto no navegador o Mongo Express. Deixa eu entrar aqui. Vai ter mais um e-mail de suporte, ó. Tá vendo? Aí a gente consegue acessar esse novo carinha aqui que a gente criou. Com a senha e com o usuário provido. Aqui, ó. Ele vai fornecer aqui a interface. Assim, cada nó que eu criei, ele mandou para mim um usuário e senha. Aí, baseado nesse usuário e senha, eu consigo chavear ali qual nó que eu quero usar. Nó 1, nó 2, nó 3. Então, basicamente, é isso. Sinceramente, eu tinha visto que tinha uma opção de acessar diretamente aqui o Mongo Express. E aí, baseado nisso, a gente consegue ver as informações. Por exemplo, aqui o Tweets, né? Que foi o que eu criei há pouco. Ele mostra os dados que eu salvei aqui, inclusive, né? Com o JSON com a lista. JSON com a lista de objetos. Então, assim, a gente consegue, através da plataforma aqui, já acessar essas informações. No caso aqui, o de exemplo, o Meetup. E aí, a gente tem a lista de coleções também. E não precisaria ter absolutamente nada instalado na sua máquina, né? Eu tenho esse carinha aqui porque eu tenho outras aplicações que eu faço manutenção. Mas só comprovando aqui que, se você precisar de uma interface visual sem necessidade de instalar nada na sua máquina, a Saving Cloud também tem essa opção, né? O Mongo Express. Acho que tá bom, né? Acho que deu pra ver bastante coisa aqui. Assim, é bem... tem bastante informação. Bem tranquilo. Até o pessoal da Saving Cloud me ajudou aí pra eu poder fazer a conexão. O atendimento foi excelente. Maravilha. É muito legal saber que o suporte tá atendendo bem aqui o pessoal que tá participando. Lembrando que esse evento é um oferecimento da Tech Guru, a sua comunidade tech. É uma comunidade onde você pode participar de grupos. Tem sempre notícias, conhecimento, divulgação de conteúdo. Enfim, aqui a ideia é que você saia sabendo mais do que quando você entrou. Então, divida suas experiências e cresça, né? Intelectualmente, sabendo sobre outras tecnologias e ferramentas de aplicação, certo? Então, participe dos grupos, inclusive, MongoDB, que já estão disponíveis aqui na nossa descrição. WhatsApp, Telegram, Facebook. É só você clicar e já vai participar. A gente vai estar participando e recebendo conteúdos exclusivos. A gente retorna aqui com o Rafael, então, pra mais uma pergunta do nosso evento de hoje, que é como criar e configurar um ambiente Cloud MongoDB? Então, nós vamos pra mais uma pergunta, que é a seguinte. O MongoDB tem suporte à SQL? Quais são os usos mais comuns deste banco de dados? O Mongo em si não tem o suporte ao SQL. Ele tem uma própria indine pra busca, agregação, enfim, racial framework. Então, ele não tem esse recurso, né? Aí, uma pergunta bem capriciosa essa, né? Quando é que você vai usar o Mongo em detrimento de um banco relacional? Eu, particularmente, gosto do Mongo, assim, falando bem claro, assim, é quando tem um volume muito alto de escrita, tá? Porque ele fornece diversas ferramentas ali pra poder fazer uma escalabilidade vertical e horizontal, né? Então, a gente consegue ganhar capacidade de processamento quando era muito nativo, assim, né? Enquanto a gente tá trabalhando ali com o posto da vida, né? A gente vai ter uma escalabilidade legal de leitura, mas talvez de escrita não seja adequada. É, outro ponto. É, precisa avaliar. Eu vou ter relacionamento entre entidades, né? Se você tiver relacionamento entre entidades, né? Vários dados que precisam ser relacionados, aí o Mongo não vai te ofertar uma boa experiência, né? Posso dar um exemplo aqui, né, dos casos que eu usei, por exemplo, a gente usou o Mongo pra conceito com situações transacionais, né? Então, onde não há necessidade de ficar o tempo todo movimentando os dados, ficar consultando os dados. Pra efeito de auditoria, a gente usa também bastante. A gente tem uma camada de segurança e esse carinha aí, ele bate em outros serviços pra poder avaliar se a transação é uma transação segura ou não. E a gente, pra auditar, pra ver se tá tudo certo, se de fato foi validado, verificado, a gente usa o Mongo, né? Pela capacidade escrita e pela facilidade de registrar as informações, né? Também pela escalabilidade dos dados ali, né? É muito simples você pegar e salvar essas informações de maneira diferente, se necessário. Então, se a gente tiver que mudar algum provedor ali, que faça análise de segurança, segurança, a gente consegue facilmente alterar o contrato, né? Da API ali que a gente tá salvando no Mongo, né? Como documento. E não vai ter nenhum impacto de construir, de relacionamento, algo do tipo. As situações que eu não usaria o Mongo, né? É quando você precisa ter muito controle transacional também, né? Não faz muito sentido. Um banco, apesar que a versão 4.0, né? A versão 4 do Mongo, ela tem um conceito transacional de múltiplo documento, né? Se eu não me engano, que é bem interessante. Eu acredito que uma solução SQL, né? Um posto mesmo com SQL, que faça mais sentido pela capacidade do ACID, né? Que é bem mais, não posso dizer assim, mais testado no mercado, né? Mais difundido. Então, nesse cenário, eu também não optaria pelo Mongo. O Mongo é muito fácil você fazer esse tipo de aprofissionalmento do documento. Mas, quando há relacionamento, não faz sentido você usar, né? O melhor é você usar um mônico relacional. A gente segue com o Rafael, então, em mais uma pergunta. Que agora nós vamos falar do quê? Vamos ver aqui a próxima pergunta, que é em relação à memória. Vamos lá. Em relação à memória e possíveis lentidões, o MongoDB requer quantidade alta de RAM? É, em relação à memória e possíveis lentidões. É, eu tinha até dado um spoiler, né? Em relação a isso na introdução. Ele vai armazenar dados repetidos, né? Muitas das vezes, com uma certa redundância. Então, evidentemente, a gente vai precisar de mais memória RAM para poder operar sobre um banco de dados mônico, né? Então, assim, é... Sim. Então, podemos dizer que vai requerer mais... Requer mais memória RAM, mas, em contrapartida, ele também precisa, para evitar a lentidão, ter indexação correta, usar o charging, né? Para poder... A gente está falando de um volume muito grande de dados, né? Estou falando de um milhão de documentos. Estou falando, sei lá, de 20, 30 milhões de documentos, né? Principalmente quando você está mexendo com auditoria, por exemplo, ou com log de aplicação, ou aplicações que transacionam, né? Que precisam salvar essas informações de uma maneira simples. Então, é importante ter o charge, né? Para que, logicamente, os dados estejam bem localizados, né? E os interessados, né? Consiga fazer essa busca de uma determinada coleção de uma maneira muito mais assertiva. Então, realmente, há essa necessidade de mais investimento em memória para poder usar o Mongo 5. Só para efeito de comparação, tá? A gente tem um servidor Mongo, um servidor Postgres, né? O Postgres hoje, ele é 80%, então, 60% mais barato em relação ao Mongo. Mas, assim, a gente, em alguns cenários, é interessante usar o Mongo ao invés do Postgres, né? Por isso a gente mantém os dois. Mas, assim, o uso de memória do Postgres, desse cluster, é bem maior do que o do Postgres. O Mongo é maior do que o do Postgres, né? Certo, Rafael. É importante até falar para o pessoal que está acompanhando o nosso evento aqui que o Rafael fez um evento a respeito de Postgres, né? Aqui na Saving Cloud, no mês retrasado, eu acho. Está disponível aqui no nosso YouTube também. Você pode conferir na aba Vídeos logo após o nosso evento aqui, tá certo? Então, a gente retorna aqui com o Rafael. Então, com mais uma pergunta de número 6. De qual forma a conexão remota, através do Mongo Express, pode me auxiliar? Eu vou conseguir aqui achar a credencial no meu e-mail desse cluster que eu criei agora há pouco aqui. Desculpa, mas agora eu consegui. E aí, a gente tem acesso direto aqui, né? Apertar esse botão aqui, né? Aqui, ó. A gente abre o navegador, o próprio Mongo Express aqui, através da plataforma. A gente tem acesso a todas as informações, né? Os databases criados, né? Admin, config, local. A gente consegue ver as coleções que nós temos dentro dos bancos de dados. Aqui a gente criou do zero, né? Então, não tem absolutamente nada. Mas aqui, quando a gente, né? Eu mostrei pra vocês já. Quando a gente tem uma coleção com os dados, a gente consegue, com o Mongo Express, né? Fazer análise dos dados, fazer consulta, né? Eu posso fazer uma consulta aqui por... Mas, assim, basicamente, ele tem algumas opções aqui. Você pode consultar banco de dados, consultar collections, fazer filtro. Mas, basicamente, o filtro seria algo nesse sentido aqui. Que também é possível fazer aqui, mas teria que ler a documentação, né? Pra entender como é que ele faz. Mas é isso. Dá pra fazer bastante coisa com o Mongo Express. Dá pra manipular os dados aqui. Dá pra excluir. Posso deletar os dados. Então, dá pra fazer bastante coisinha aqui pra administrar meus bancos de dados. Perfeito, então, Rafael. Nós vamos aqui, então, com mais uma pergunta. A de número 7. Como a plataforma da Saving Cloud pode contribuir para que meu MongoDB obtenha alta disponibilidade? Aqui, assim, a gente tem a opção de habilitar auto-clustering, né? Que, basicamente, seria o replica set que eu comentei, né? Que é a capacidade do Mongo de gerar uma redundância de dados, né? Então, as informações de uma instância, elas podem ser duplicadas em outras instâncias. E aí, dá uma capacidade de você fazer a implementação do CQRS, né? Que é segregar operações de escrita e de leitura. Dá pra você dedicar uma máquina simplesmente pra relatório. Enfim, aí dá pra fazer muitas coisas. Só pra dar um overview. Uma pincelada aí. Uma pincelada. E, eventualmente, quando você trabalha com redundância, a gente tá falando de alta disponibilidade. Se uma máquina cai, uma outra vai servir meus dados sem nenhum tipo de problema. Além do failover automático, eu comentei que, caso a minha máquina principal, ela tenha algum problema, uma secundária, ela vai ser promovida, a primária, e a replicação dos dados vai continuar funcionando conforme o esperado, através da configuração desse replica set no nosso cluster Mongo. Certo, Rafael. Muito legal. A gente tem uma pergunta aqui. Acredito que tem a ligação também com o tema de hoje. Na saving cloud, tem alguma interface, né, em relação ao MongoDB que mostre métricas da utilização do banco de dados pra ele poder ter uma análise, mesmo que simples? Tem, tem sim. Tem, basicamente, tem algumas métricas aqui, né, a gente vem até aqui no final, e aí a gente vem aqui em estatísticas, né, aí nessa, quando aperta em estatísticas, ele explode aqui as informações, aí a gente tem o uso de CPU, né, quanto que a gente tá usando, até deu uma barrigadinha, quando eu tava brincando lá, né, até deu uma barrigadinha ali, que ele usou um pouquinho de CPU, né, a gente mostra aqui também a memória RAM, né, a gente tem um giga de limite, tá usando nem 100 mega, né, então é uma visão super legal. É bem similar ao que a gente tem no Atlas, né, que é uma ferramenta extremamente usada no Mongo, né, é um provedor cloud, então assim, o pessoal usa em massa. Aqui na saving cloud também tem uma visão super legal e mostra, tem basicamente as mesmas visualizações, né, tanto de uso de CPU, de memória RAM, do nosso disco físico aqui, como é que ele tá se comportando, ele até deu uma, aqui novamente, uma barrigadinha, porque a gente fez as inserções da base de dados, né, então eventualmente aumenta a entrada e saída ali, né, as operações de entrada e saída, deu também uma barrigadinha aqui também nos acessos, né, nas conexões, ele mostra quantas conexões estão abertas ali pra acessar o MongoDB, né, então tem essas informações disponíveis, né. Dá pra tirar aqui também, ó, é bem configurado, ah, não quero ver rede, não quero ver de CPU, só quero ver de RAM, enfim, dá pra fazer, dá pra customizar a sua visualização, né. Perfeito então, Rafael. Não, na verdade, eu queria mostrar que eu ganhei do Mongo Express, eu descobri como é que faz a consulta aqui, se eu puder mostrar rapidinho, assim. Pode sim, pode sim. Na verdade, ele tem as tipagens aqui do lado, né, então ele fornece algumas informações que eu não tinha visto, então, como o ID, ele é um Object ID, né, o banco, o banco Nelcico aqui do Mongo, eu teria que filtrar por ele, né, então se eu fizer um filtro aqui com ID que não existe, não vai trazer nada, mas aqui, ó, se tiver o ID agora, ele traz, né, não fui, não fui, não fui vencido pela plataforma, lá. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui um teste com o title, né, porque eu teria que colocar string, aí ele traz os dois registros com o Meetup, aí se eu quiser fazer um teste dois aqui, ele traz um co-registro com o teste dois como título. Mas era isso, só pra mostrar, né, porque, pô, pode passar vergonha, assim, né, tem que mostrar que sabe, né. Maravilha, tá certo, então. Rafael, mais uma vez a gente agradece a sua disponibilidade e a sua participação aqui no nosso Meetup de hoje, a gente vai chegando ao fim a mais um evento aqui pela Saving Cloud, a gente agradece, então, sua participação, fique à vontade pra falar alguma coisa. Não, eu que agradeço aí, tive que fazer um pouco aí na correria, então consegui rapidamente aí preparar o conteúdo pessoal e espero que, próxima vez, seja mais tranquilo, a gente consiga preparar mais rapidamente e apresentar ali a como escalar, como tornar o ambiente Mongo ali mais disponível pros nossos clientes aí. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Então, esse foi o nosso evento de hoje, como criar e configurar um ambiente Cloud MongoDB. Recebemos, então, Rafael Diperi, especialista back-end pela TecGuru, que trouxe aqui, deu um show sobre como criar, configurar a plataforma e trouxe detalhes sobre as vantagens diferenciais, tá certo? Lembrando que, é claro, se você quer conferir outros eventos, se inscreva no nosso canal pra não perder nenhuma novidade, inclusive, deixa o seu gostei pra que ele chegue a mais pessoas, né? É sempre bom compartilhar conhecimento com quem busca por isso, não é mesmo? Enfim, agradecemos, então, a sua participação e esperamos ver você num próximo evento. O nosso evento, inclusive, fica disponível na íntegra depois aqui no YouTube da Save Cloud e lá no YouTube também da TecGuru. E os recortes, é claro, também saem aqui ao longo do mês e também nas redes sociais da Save in Cloud, todas elas, arroba Save in Cloud. Pra esses dias, a gente no TikTok também também, estamos chegando lá, é arroba Save in Cloud, tá certo? Obrigado a você, então, que acompanhou. Obrigado, Rafael. E até o próximo programa. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas, arroba Save in Cloud. E pra mais conteúdos, acesse o nosso site, saveincloud.com. Até a próxima!